Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire que ficou aí uma semana sem postar nenhum vídeo mas estamos de volta aí pra trazer essa novidade pra vocês aí que muita gente já vai estar, até quando estiver assistindo esse vídeo talvez você já tenha entrado no seu Free Fire e já viu a novidade que é justamente aí a chegada da premiação da LBFF, né mano? O que a gente vai ganhar, como que a gente vai ganhar, como que a gente vai estar pegando essa premiação, tudo isso eu vou estar explicando nesse vídeo então já vai deixando aquele likezão pra fortalecer, beleza? vamos entrar aqui no nosso Free Firezinho hoje é dia 11 de abril, janeiro, fevereiro, março abril, isso exatamente, 11 de abril, mano estamos entrando aqui e chegou o evento aí que a galera estava atrás, né? que estava tentando muito aí, eu tentei, cara mas não deu muito certo pra mim que é a gola alta, né? eu gastei aí na faixa de uns quase 600 de imã não deu, eu acredito que pra você conseguir pegar essa camisa aqui você vai ter que gastar mais do que 1.200 diamantes pra você conseguir pegar ela então já vai passei assim para que eu deixasse aqui aí e aí e aí então agora aqui daqui para frente mano é 399 de uma para conseguir pegar ela tá aqui o evento como é que funciona a escolha um dos seis prêmios do grande prêmio a escolha um dos seis prêmios dois prêmios que podem ser colocados através da tentativa e eles vão aumentando o preço tá ele não aqui não tá falando sobre o preço fazer aquele evento que começa com 9 29 59 99 1099 399 né E aí 699 nesse aqui é a premiação daqui você tentar pegar aí a camisa de gola alta branca beleza você que é um dos eventos que chegou mas vamos falar do que interessa aí que é o evento né mano da premiação da LBFF que aqui ó LBFF que a partir de hoje dia 11 do 4 que chegou né E como que a gente vai estar resgatando é missões não é tudo isso vou estar falando aqui para você beleza hoje você já tem evento aí de login tá você vai tá fazendo evento de login te mostrar para vocês o login da LBFF hoje você fazendo login você vai tá coletando aí ó um ticket ouro tá deixa você tá pegando certo aí um tipo de ouro login no segundo dia você vai tá pegando aqui que te arma e no terceiro dia você vai tá pegando já tá pegando essa skin dele aqui ó muito da hora né só que você quer só com uma né essa aqui não é o m500 cara é um m1917 tá que vai tá pegando ele aí muito da hora né mano tá bonita tá pegando essa esquina como é que fica na mão velho então muito estilosa hein muito bem no terceiro dia você vai tá pegando ele o que normalmente a galera coloca no último dia mas dessa vez já colocou no terceiro tá no quarto dia você vai tá pegando aí um tipo de diamante e no último dia mano dois fragmentos universais aí para você tá pegando Beleza aí vem esse prêmio de login que é essa se essa é uma mochila uma mochila né druida das druida das flores mano olha só essa mochila acho que já veio velho ela é feia que dói mano tá então você vai tá pegando ela aí no login no somente no dia 16 tá não é hoje dia 11 somente dia 16 acho que é sexta sábado se não me engano a que você vai tá pegando ela e vai ter a prêmio de visualização tá visualização do grande prêmio vou tá falando isso aqui depois vamos ver aqui ó também temos as missões diárias onde a gente vai tá coletando este tô quem aqui tá que é o toque em faca e através desse estou que você vai tá trocando juntando você vai tá trocando por vários prêmios como é que você ganha se estou quem tá é fazendo as missões no dia de hoje dia 11 a primeira missão do dia hoje né você vai tá conseguindo coletar o dois três três nove nove doze doze quinze dezesseis dezessete toque é isso mesmo ó quatro com seis dez treze quatorze quinze de seis dezesseis toque você vai tá coletando fazendo essas missões quer reviver companheiro sobreviver 30 minutos jogar duas partidas com amigos isso aqui é para juntar uma galera para jogar junto né é eliminar um inimigo com granada essa aqui é mais um pouco mais difícil e fazer um cumbulhar pronto né usar o emoji depois você bater alguém sem uso o emoji e buscar um airdrop uma vez pega um airdrop aí você conseguiu os dezesseis e você vai tá trocando aí por essa premiação aqui nós temos aqui na premiação isso aqui eu acho muito muito bagunçado muito errado galera comenta se você concorda é as premiações que voltam de outros eventos mano isso aí é sacanagem né a gente tem aqui ó tá tem essa skin toda que completa né que esse pacote aqui que é o pacote deixa eu ver que tem o nome aqui aparece Elite Mundial 2021 tá do ano passado você vai ver essa feminina aqui tá e também tem aqui a prancha de 2021 do Mundial de 2021 muita gente já tem também que foi dado lá né também tem um paraquedas da do Free Fire Season Cup né da Copa do Free Fire também do ano passado aí temos aqui aqui ó aqui a caixa de espólio também do ano passado aí temos as skins né skin aqui ó g18 que eu achei interessante temos aqui também ó ver se esse é o uracão temos aqui também a c80 chamas você não conseguiu pegar aquela outra se oitenta do arma royale agora deixa você pegar essa daqui mano que vai vir de graça praticamente né para você fazer as missões vinhas né então nessa premiação tá muito fácil de pegar você pegar só fazer as missões vai dar de pegar tudo que tá aí vai dar de você pegar fazendo as missões que as missões delas resetam todo dia às quatro horas da manhã três horas da manhã né elas resetam missões diária aqui ó missões diária então tá fácil você conseguir agora vamos para o prêmio de visualização na visualização cara como é que funciona se tiverem 250 mil pessoas assistindo a live tá da final a gente vai tá pegando essa premiação para digi a meta serão contados os espectadores de todos os canais quando as metas são atingidas pelo menos a pressão de forma de evento dentro do jogo tá e em 17 do 4 às 4 horas para ser coletados para as recompensas na boi na boiá lembre-se que lembre-se de assistir e ter sua conta do que para conectar a sua conta então as recompensas lá no aplicativo do da boi da boiá tá tem que estar logada com a sua conta do Free Fire para você poder recuperar lá se você assistir e outros outra plataforma YouTube Tik Tok rede TV ou space aí não precisa tanto porque vai aparecer o código dentro do jogo né a pressão forma de evento dentro do jogo tá então vai vir aqui na parte de eventos vai ter aqui uma parada que você coletar beleza isso daqui na visualização só que eu achei interessante que está falando que são contados porque todos em todos os canais tá então vai somar tudo para dar 250 mil visualizações tá fácil isso aqui com certeza vai bater que são 10 ticket diamante 10 arma royale 10 incubadora né 500 mil visualizações já começa ficar um pouco pesado mas se a gente com seguinte vai conseguir pegar um cartão de mudança de nome tá você vai escolher um dos cinco gelos que tem aqui ó tá deixa eu até tirar minha câmera aqui eu acho que minha câmera tá na frente jogar lá para cá para cima aqui ó ela vai ser um desses cinco gelos aqui você vai pegar tá vai ter aquele evento onde você vai escolher vários vai ter um dos cinco você pegar e batendo um milhão de visualização vai ser 10 cartões de criação de mapa né aquele modo da oficina de criação e essa esquinha aqui tá que você conseguir bater um milhão de visualizações em todos então mano compartilha live se você tá aqui nessa esquinha ali ó compartilha live chama galera para assistir porque é só bater não precisa manter essa visualização é chegou em um milhão de visualização ganhamos Beleza então tá fácil e aqui os grandes prêmios né explicar a mesma coisa ali ó 250 mil 10 500 mil um gelo e o cartão de mudança e um milhão ao vivo o conjunto mano tá fácil tá fácil tá fácil tá fácil essa é a primeira só da lbff que a gente vai tá concorrendo aí para pegar tá lembrando que se é uma parceria também do banco de atender eu fiz a minha conta da conta do banco de atender tô esperando ver se eu recebo o código para tá resgatando e falar para você se funciona ou não funciona aquela camiseta do santander Beleza então é isso moçada espero ter só nada a dúvida de vocês e dívida não mande vida eu só basta as minhas espero ter sonado a dúvida de vocês em em questão a este evento deixa eu voltar aqui minha câmera para cá Beleza aí eu também daqui mais um pouquinho tô com cara de sono galera que tava acordado até agora para gravar esse vídeo aqui para vocês que faz cinco dias que eu não gravo vídeo mas agradeço de coração vocês que mesmo assim tão passando nos vídeos antigos comentando alguma coisa belezinha então é isso galera vou ficando por aqui lembrando que eu tô fazendo live na trovo tá agora tô vou tentar fechar esse mês na trovo mano tá então dá essa força lá vai lá se inscreve assistir um pouquinho comigo lá tô jogando esse tambogás free fire GTA RP cola lá mano o link vai tá aí na descrição ou no primeiro comentário fixado valeu vou ficando por aqui eu sou uma ponte para que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e ó fui valeu